E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez estamos aqui pra poder mostrar como foi a caçada dos 6 monstros que tem na festa das guildas, né? A gente sempre consegue pegar os 3, então a gente sempre organiza pra poder fazer da melhor forma possível e não ser roubado. Então eu vou mostrar aqui os presentes pra você da conta principal, certo? Das outras contas, já adianto que não ganhou nada, e essa daqui vocês vão ter que assistir o vídeo pra poder saber. Mas pra mim, galera, é um dos melhores eventos que tem, porque você não gasta praticamente nada pra poder ter ali o presente. E você tem ali pra gente de graça e tem a chance de ganhar até 100k de gemas, então é muito legal. Então galera, antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal. E vamos pro vídeo! Galera, aviso rápido aqui, antes de começar o vídeo, é que muita gente pergunta aonde eu faço as lives. É aqui ó, só clicar no primeiro link da descrição, certo? Você vai ser redirecionado para um outro site que tem a link lá da live, que é a Twitch. Tem também o canal do YouTube, tem o Instagram, que a gente faz também ali algumas publicações. E tem o nosso Discord, só clicar no link e você vai ser direcionado para cada uma das plataformas. Outra novidade é que o botão de Seja Membro está ativado ali com uns distintivos novos e também com valores novos, né? Só tinha um pacote ali de R$7,90, mas quem quiser tem ali o pacote de R$2,99, tem o pacote de R$24,90, tem o pacote de R$99, E tem o de R$199, né? Aqui é caro pra caralho. Mas assim, não ganha benefício nenhum, galera. É só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter. Não tem benefício nenhum, tem conteúdo exclusivo, não tem nada. Apenas mesmo para poder ajudar o canal a se manter ativo. Quem está usando o iOS, é só clicar também no link da descrição. Não precisa clicar no botão de Seja Membro, porque eu acho que não tem, né? Então é só clicar ali no link da descrição. Procura um aí, ele aí. É, vai ficar um monstro lá e o pessoal roubar, né? Não, a gente vai colar na ilha, mexer o acampamento ao redor, entendeu? Também eu tô caçando ilha aqui. Se eu não achar, aí a gente vai no cantinho do mapa mesmo. Olha ali onde eu fui. 170, 116. Essa tem uma camainha aqui, pra cima, mas tá fora da tela, entendeu? A camainha de quem? FNW. Aquelas... da farm aberta. É ruim, não. Coloca aqui. Faz o marcador aí, né, gente? Vou fazer. Ele alugou? Uhum. Dois mil anos depois. Aí vai, não. O mais legal é a gente faz um buraco aqui, né, Matheus? Aí os caras... O monstro vai lá e nasce que pariu. Aí fica ótimo. Lá atrás do acampamento. Lá atrás do acampamento. Lembra o que aconteceu isso? Às vezes todo mundo realocando em volta. Todo mundo realocou aí. Na hora que foi ativar, acho que foi com o TW até. Ativou, mostra... Tinha um buraco aqui e nasceu do outro lado. Falei, ave Maria. Olha que bonitinho. Não, o mais legal é que a maioria tá indo no acampamento que já tá. Eles veem indo e quer ir junto. Quer ir junto. Tirou esse pinho, né? Quer saber que é do monstro. Tirar o pinho? É. Tá incomodando pra ver o monstro ali. Tá incomodando pra ver o monstro? Eu ia tirar o motocinho do CR4. O mais engraçado é que passa mais tempo lá, lutando do que viajando. E eu invoquei a Brin sem querer. 20 caixinhas. Como é que tira o pinho? Aqui não tá todo mundo batendo, né? Senão eu peguei isso tudo mais rápido. Apagar aqui. Invoca de novo, né? Pra quem invoca é chato, hein? Por quê? Tem que ir lá, clicar e tal. Olha que bonitinho. Mano, é muito engraçado isso aqui, velho. Os bichinhos batendo ali. Vai todo mundo junto. Parece aqueles botzinhos sincronizados. Hum. É isso aí que foi mais rápido. Aham. Tipo, manda o dois hit. Quando eu vou mandar o terceiro, já morreu o monstro. É. Bonitinho. É que também a gente tira dois e pouco, né? Por hit. O cara marcou alguém aí. Né? Não, o Thiago. Será que ele tá online, não? Sei lá. Mata o monstro aí. Ah, aí tá um, aí tá um. Ficou carregando aqui. Dá full hit aí, Matheus. Aí vai e pula, gasta energia. Não gasta não, eu já fiz. Já fez agora? Não, porque nas últimas também já fiz, mas... Fiz agora também. Eu fiz nesse, nesse que nasceu, então vamos roubar. Rapaz, olha essa guerra. É muito bonitinho ficar olhando isso aqui, velho. Tá doido. Os bichinhos, os bichinhos, vai e aí volta. Aí na volta, já morreu tudo. Agora, se não me engano, é uma... Não é? Um pinguim segurando um... Tem mais quantos? Acho que acabou agora. Acabou de acabar, na real. É um tubarão segurando uma foca. Não é uma orca, não? Sei lá que merda. Parece uma foca. Eu acho que é uma... Não, é uma orca segurando uma foca. Acabou. Era isso aí mesmo. Vamos à decepção agora. Jaguinho quer o quê? Dois baús de ambas, vinte baús do asa negra, vinte do presa, dois corações, acelerador de vinte e quatro horas, quatro ambas, setenta do terror, cinco negocinhos de emojis, acelerador de quinze horas, vinte do asa negra, vinte do asa negra. Um acelerador de três dias, dois corações valentes, setenta baús do presa, um acelerador de três dias de pesquisa, vinte baús do bom apetite, um acelerador de oito horas, dois baús de ambas, uma estrela sagrada, um acelerador de vinte e quatro horas e outra estrela sagrada. E ainda tinha mais vinte baús lá do presa que eu tinha abrindo sem querer antes. Meu Deus do céu. Nada. Não, olha o porquê que o Thiago não vai defender o ataque. Ele tá com equipamento em forja. É, tá bom. Então tá, né? Essa dúvida aqui, o pessoal tem que ser estudado. Não precisa, né? Cara, o que é que é acelerador, escuro, né? Já abriu os baúzinhos. Olha, mas eu ganhei esse olho aí, foi no infernal, mas beleza. O olho do... Do asa negra, azul. Com o balentário, vem. Com a nenhuma flor de branco. Ganhei um verde. Ok, duas sanguessugas verdes. Sanguessugo, o drop não é ruim. O problema é que, né? São muitas. Mais um verde, mais uma joia branca. Mais um branco. É isso aí. Deu foi porra nenhuma. O Thiago continua ali, ó. Aí vai dar aquela... É? Giradinha. Aquela lagada. Será que ele tava adiante? Escove que carinho. Ó o focável do cara, de um B. Por nada não, mas devia ter vergonha na cara, né? Horrível. Eu vejo o meu, fico com vergonha. Não, mas o cara tem um B, não sei quantos dias que eu... tempting oètres do cara. Sofé aqui, ó, ó. Não, mas me dá aquele pamatinho. Id'o. Uma міcla. Eu vejo o meu cogela. Eu vejo.